Oi gente, isso aqui é a Pã, finalmente então. Oi gente, eu sou a Vais e esse é mais um vídeo do canal da Pã. Bom gente, então finalmente vai sair o vídeo de comemoração de mil seguidores. A gente já tá em 1.300 quando esse vídeo foi gravado. Eu demorei um teco, mas eu tô com as perguntas de vocês, né? Porque uma coisa então que eu resolvi fazer foi pedir pra vocês me mandarem perguntas que vocês queriam saber. Seja sobre lives, seja sobre eu, seja sobre gatos, né? Enfim, o que vocês quisessem perguntar. É todo de um site a um, diferente. Desligo o áudio do desktop, boa. Coisas que vocês queriam perguntar. E aí eu vou lendo as perguntas, as perguntas vão aparecendo aqui e eu vou respondendo. E eu vou começar, eu acho que com as do Insta e depois eu leio as do YouTube, que eu também perguntei aqui. E teve muita pergunta que foi mais ou menos parecida, né? Enfim, eu vou tentar agrupar essas perguntas. E eu acho que esse vídeo aqui vai ficar de trailer novo no canal, né? Que daí quem tá chegando aí já me conhece. E é, que é bem melhor que aquele primeiro que eu fiz. Mas então, vamos lá. Algumas pessoas perguntaram coisas meio pessoais, assim, tipo, quanto você tem de altura. Perguntaram idade, essas coisas. Ai, gente, assim, se prepara para a bomba. Ai, minha idade fica todo mundo, tipo, uou, como assim, né? Eu tenho 31. Yeeey! Nem parece, né? E a minha altura tem 1,69, né? A cor original do meu cabelo não é essa, é essa aqui, ó, que dá pra ver na raiz. Deixa eu ver o que mais de coisas pessoais. Eu não sei, gente. Eu acho tão sem graça responder coisas sobre aparência. Mas tá aí, respondido pra vocês. E agora vamos às perguntas, né? Que eu achei mais legais, né? Algumas pessoas perguntaram como é que eu comecei a ser streamer. Meio que começou lá louca, assim. Tipo, eu nunca passou na minha cabeça a ser streamer, né? Até porque eu vinha primeiro do nicho de cosplay. Eu era cosplayer. E aí meus sonhos eram todos em relação àquilo, né? Eu queria ser uma cosplayer super conhecida. Eu queria participar de concursos grandes que tinham. Ganhar eles, né? Obviamente pouca coisa aconteceu disso, né? Eu sou um tanto frustrada com a parte de cosplay. Tipo, eu me diverti muito. Eu conheci muita gente legal. Só que eu sou um tanto frustrada. E incrivelmente, quando eu me tornei streamer e comecei, né? A, enfim, levar mais profissionalmente isso aqui. Eu consegui muita coisa que cosplay nunca me deu. Só essa parte foi muito legal. E, bom, eu comecei meio do nada. Tive uma amiga minha, a C, que já fazia lives. E ela fazia lives de Street Fighter, né? Jogos de luta, que era o que ela mais gostava. E aí um dia ela resolveu fazer do The Last of Us, né? Que vocês sabem, é um dos meus jogos favoritos. Eu gosto muito de The Last of Us. E eu fiquei assistindo aquela live dela, né? E assim, não tava jogando lá essas coisas, né? Ai, amiga, desculpa. Mas é a verdade. Nós nos comprometemos com a verdade. E aí eu peguei e falei com ela. Ai, amiga, tu quer que eu jogue? Na cara de pau, né? Daí tu consegue falar com as pessoas. Eu jogo, a gente deslancha isso aí, né? E aí eu fui algumas vezes na casa dela jogar. Até com um dia, né? Ela disse, por que tu não faz lives no teu canal, né? Tu tem um Playstation, né? Que ela fazia também diretamente do Playstation. E eu, ah, é mesmo, né? Podia fazer. Daí a minha primeira live ela fez junto comigo. A gente fez na casa dela. A gente jogou Overwatch. Aquela primeira live é muito engraçada. Tem gente que tá comigo desde aquela primeira live. Enfim, eu fiquei uns seis meses, eu acho, né? Fazendo live por diversão. Só que eu sou uma pessoa extremamente metódica. Então tinha coisas que eu acabava fazendo. Que são boas para streamers, né? Por exemplo, eu tinha um cronograma, né? Então eu já tinha mais ou menos os diazinhos que eu fazia live e tudo mais. Tinha um pessoal, né? Que eu, enfim, essa minha amiga me apresentou. Que era, enfim, grupinho de streamer. E daí tinha mais ou menos o dia que cada um fazia live. A gente não tentava fazer live nos mesmos dias um dos outros. Para todo mundo conseguir ver a live de cada um. Então... Era algo bem legal, assim, essa primeira parte. E aí, mais ou menos... Eu comecei em janeiro, né? De 2020. Ali por outubro eu resolvi criar conteúdo. Porque já estava pandemia, tipo, há uns tempos. Não ia acabar tão cedo. E eu não estava fazendo cosplay. Porque eu não me animava de fazer cosplay em casa. Eu não me animava de vestir cosplay. Não tinha ninguém para tirar minhas fotos. Eu precisava... Eu dependia de uma segunda pessoa para tirar minhas fotos. Eu achava muito difícil eu tirar minhas próprias fotos, né? E aí, uma coisa que aconteceu, né? No meio dessa minha jornada de streamer. Que me deu um clique. Porque eu era muita pessoa que ficava sempre... Eu não sei fazer tal coisa. Eu vou lá perguntar. E eu ficava perguntando a todo mundo. Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Era só, basicamente, o que eu fazia nas lives dos outros. Eu via alguma coisa de legal. E eu puxava assunto com a pessoa sobre isso. E eu, ah, como é que tu fez tal coisa? E lá, lá, lá. Me explica, e lá, lá. Então era meio esse assunto que eu puxava com todo mundo. E uma hora eu pensei, meu, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei mexer na internet. Detalhe, eu não tinha computador na época. Eu tinha um notebook. E aí, meu notebook tinha estragado. Então, eu só tinha, sei lá. E aí, eu comecei com as gambiarras, sabe? Eu queria melhorar minha live, né? Que era toda pelo Playstation. E aí, acabou que... Enfim, eu comecei a aprender. E aí, eu comecei a aplicar coisas nas minhas lives. E aí, começou o caminho reverso, né? Muita gente começou a chegar na minha live e perguntar. Ah, como é que tu fez tal coisa? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? E aí, eu resolvi começar. Criar conteúdo. Foi quando eu fiz alguns videozinhos lá pro Instagram. Que não deram muito certo. Aí, eu comecei com posts. Aí, foi indo, né? O resto, vocês já meio que acompanham por aqui. Bom, perguntaram também pra mim. Qual a maior dificuldade, né? Que eu tenho hoje como criadora de conteúdo. E como streamer. Eu acho que a maior dificuldade é essa mudança de plataforma, né? Tipo, o fato das plataformas estarem sempre tirando uma carta da manga ali. Pra acabar com a nossa vida. Eu acho que isso é o pior. E, às vezes, eu no meu caso, né? Eu fico... Ô, boys. Tu não vai deixar eu fazer? O vídeo tá difícil. Eu vou tocar um petisco pra ela. Deixa ela parar. Eee! Então, eu vejo, assim, como essa dificuldade, assim, de tu tem que estar sempre se reinventando, né? Às vezes, uma coisa tá muito boa no primeiro momento. Aí, no segundo momento, já não tá mais tão boa. Tu tem que trocar de plataforma. Tu tem que mudar o tipo de conteúdo que tu faz. Eu, como eu falei pra vocês, eu comecei muito fazendo post escrito no Instagram. Aí, eu tive que ir pro vídeo. E uma curiosidade sobre mim é que eu odeio fazer vídeo. Tipo, eu realmente não gosto de fazer vídeo, né? Tipo, exige muito de mim mentalmente, exige preparação e coisa e tal. Que, com os posts escritos, eu não precisava de tudo isso. Mas eu tive que me reinventar. Eu tive que ir fazer vídeos. E essa, eu acho que é uma das dificuldades de ser criadora de conteúdo, né? É tu sempre estar flexível às mudanças que vem chegando. Perguntaram pra mim também o que me motivou a trocar de plataforma, né? Então, inicialmente, né? Tipo, eu recebi lá na Level GG, que é uma organização que ajuda streamers, né? Que eu sou parceira deles. Eles receberam, né? Um convite da Trovo pra levar os streamers pra lá. Com algumas vantagens. E aí, eles me convidaram, né? Se eu queria também participar disso. E aí, a Twitch já estava do jeito que tava. E eu achei... Quer saber? Eu tô de saco cheio. Vamos testar. E aí, eu me dei um prazo de um mês. E eu ia testar a plataforma. Eu ia ver tudo que tinha na plataforma. Eu ia ver se eu gostava. E foi muito, muito bom pra mim. Sei lá, muita coisa mudou, sabe? Eu acho que o mais importante que mudou pra mim foi totalmente a vibe das coisas que eu tava fazendo, né? Como eu falei pra vocês, eu tava fazendo muito conteúdo pesado. Muito conteúdo que eu não gosto de fazer. Que, enfim, eu vim dar notícia ruim. Eu vim falar coisas, né? Tipo, ah, aquilo lá não tá legal. Aquele outro não tá legal. Cada vídeo novo que eu trazia do Twitch era uma decepção nova. Então, isso é muito complicado, né? Eu ficava muito mal. Realmente, muito mal. E aí, quando eu troquei pra Trove, eu comecei a trazer outros vídeos. Vídeos contando experiências boas que eu estava tendo. Eu acho que deu um ar novo pro canal. Deu um ar novo pras minhas lives também. Porque minhas lives estavam... Eu não sabia mais direito o que fazer com as lives, sinceramente, assim. Tipo, tava tudo muito difícil lá no Twitch. E eu sinto muito essa leveza, assim. Tem muita gente, às vezes, que acha que monetização não é importante, né? Que, ah, você tem que fazer a live por amor. Mas é real que, tipo, monetização ajuda muito. E, às vezes, tipo, tu ficar trabalhando tanto, tanto, tanto tempo em cima de algo que não te dá retorno. Não é à toa que as pessoas acabam desistindo, sabe? Dinheiro é igual tempo. Mas tempo não é igual dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não consegue comprar um dia a mais na sua vida. Me deixou muito contente, assim, eu poder trazer boas experiências aqui pro canal, né? Poder inspirar outras pessoas. Trazer isso, né? Pro pessoal, tipo, de conseguir colocar numa balança as coisas boas e as coisas ruins de uma plataforma. Eu não vou responder, gente, todas, todas as perguntas. Porque foi muita pergunta. O vídeo já tá ficando enorme, né? Vou pegar algumas aqui aleatórias. Me perguntaram, né? De grupo de K-pop. Qual grupo de K-pop você mais tem ouvido? É no último mês. Só mostrar pra vocês. Ó, lá em cima está o vício. Não tem nem espaço mais pro meu jogo de Playstation. Que lá em cima é só coisa do Mamamoo. E embaixo tem umas coisinhas do Blackpink junto com o meu jogo. E, bom, eu tenho escutado muito o Mamamoo. Recomendo pra vocês. Quem for na minha live sabe que tem muita piada interna de Mamamoo. E K-pop foi um hobby que eu também adquiri durante a pandemia. Eu já gostava de K-pop. Eu vivia a época de Psy com Gangnam Style. Eu fui a doida que indicou pra Deus e Todo Mundo aquele clipe. Tipo, vejam esse clipe. Esse clipe é incrível. Só que eu nunca sabia direito, assim, nome dos artistas. O que eles tinham feito de música. Eu só escutava. Eu gostava muito das músicas. Tinha as músicas na playlist. Só que eu não era muito fã. E aí, na pandemia, eu não tinha o que fazer. Eu ficava o dia inteiro na função de K-pop. E ouvindo K-pop, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Quando eu vi, eu tava comprando álbum e Lightstick. E eu tava ficando acordada até duas da manhã. Votando em gente pra ganhar troféu. Virei K-popper. É isso. Foi durante a pandemia, assim, que a gente foi pra pós-droga mais pesada, né? Que foi comprar álbum. Mas é isso, né? O grupo que eu mais tenho ouvido é o Mamamoo. Meu ovo! Esse mês, mês passado. Mês que vem também vai ser. Perguntaram o jogo que mais te marcou. Eu tenho alguns jogos que me marcaram, né? Vários deles eu já consegui jogar na live. Estou muito contente, né? Eu gosto muito de Life is Strange. Do Bioshock. Do Chrono Cross, né? Que eu tô jogando atualmente. Eu era cria do Final Fantasy. Eu era cria do Overwatch. Então teve muitos jogos que ficaram, assim, no coraçãozinho. Porque eu não consigo fazer nada na minha vida sem me enfiar com os dois pés no negócio. Então, às vezes, eu tenho até medo, assim, de achar um gosto novo. Vocês viram aí com o K-pop, né? Um belo dia eu resolvi somar tudo que eu tinha gasto com coisa de K-pop. Eu fiquei, socorro, né? Podia ter iniciado uma poupança, não. Tamo gastando com álbum. E aí, com os jogos, era a mesma coisa. Assim, eu não conseguia. Ah, vou jogar casualmente aqui. Tipo, eu não sou cego. Eu tenho que fazer tudo que dá pra fazer no jogo. Aí, eu tenho que ver tudo que outras pessoas estão jogando daquele jogo. Quando saiu Resident Evil Village, foi um mês muito intenso e muito louco pra mim. Porque eu só jogava ele na live. Eu jogava ele sem parar. Eu fiz todas as dificuldades. Eu fiz, né? Modos extras. E quando eu não estava fazendo live, eu estava vendo outras pessoas fazendo live. Então, eu, tipo, eu fiquei alucinada com o jogo. E eu sou meio que assim com tudo, né? Então, teve vários jogos que tiveram suas épocas na minha vida. E eu era realmente alucinada com todos eles, né? A época do Resident Evil ainda tá aí. Graças a Deus. Eu não quis ser extremamente consumista. Consegui me aguentar. Tá complicado. Aí, a gente tem que se aguentar. Dá sub, gente, pra eu pagar meus vícios. Perguntaram como está a Vice. E eu acho legal falar um pouco pra vocês. Querendo ou não, tipo, as gatas moram aqui, né? Eu moro de favor, a casa delas. Essa é a real. E eu acho muito legal essa interação que o pessoal tem com as minhas gatinhas. Porque, querendo ou não, elas fazem parte da minha vida. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, elas estão juntas. Então, obviamente, elas ficam aqui comigo na live. A Wendy não tanto, porque a Wendy é antissocial. E eu sei que várias pessoas também acompanharam, né? Mas a Vagia tá bem agora, gente. Ela tem uma doença crônica no estômago. E aí, ela tem que tomar remédio pro resto da vida dela. Muita gente me ajudou, né? Porque eu descobri esse problema durante as lives. E, enfim, ela foi entre as veterinárias diferentes. A gente conseguiu descobrir que não era nada super grave. Mas era algo que eu precisava tratar nela. E agora está tudo certo. Graças a Deus, o remédio dela não é caro. Não é super caro. Então, eu consigo pagar e ela tomar o remédio dela todos os dias. E comer petiscos e aquelas coisas que vocês veem, né? Toda live. Ah, teve uma pergunta que me fizeram, né? Que é, qual o seu plano agora que a Twitch está daquele jeito? Caso a Trovo não dê certo. Então, gente, você abre um OnlyFuzz. Mentira. Ai, gente, foi meio isso que eu falei pra vocês, né? A gente tem que ir meio que se adaptando. Como eu já falei em outros vídeos. As minhas rendas de live, elas não se resumem ao que eu ganho nas lives. Então, eu consegui trocar da Twitch pra Trovo. Mas eu tenho renda de outros lugares, né? Eu tenho da Indie Boost, eu tenho de patrocínios. Às vezes, quando eu faço live ou vídeos pra alguma plataforma, também é uma forma de remuneração. Vocês têm que pensar muito nisso, sabe? Não colocar, tipo, todas as suas expectativas numa só plataforma. Que aí vocês vão ter certo conforto em trocar de plataforma. Tipo, eu tinha algo estabelecido lá na Twitch? Tinha. Eu tinha 3 mil seguidores. É muita, muita coisa, sabe? Não foi da noite pro dia que 3 mil pessoas começaram a me seguir. Só que, ao mesmo tempo, eu tava levando tanto tempo pra atingir aquela monetização. O clima tava pesado, né? O pessoal queria ajudar, mas eu acho que, assim, como o viewer tocava se sentindo tão pequeno. Porque, tipo, não sabe que o streamer ganha 50 centavos de dólar. Os beats que eram um pouquinho melhorzinho. Não estavam lá essas coisas também. Então, tipo, a gente precisava muito com a ajuda dos followers, né? Então, eu achava meio complicado. Então, nessa parte, assim, a trova me deu um gás que eu tava precisando, né? E aqui no YouTube também. Eu sei que muita gente aqui tá super empenhada, né? Em me ajudar com as visualizações dos vídeos, né? Queria fazer um agradecimento ao Ítalo também, que montou uma playlist aqui pro canal. Botou todos os meus vídeos na playlist. O povo tá assistindo. São essas coisinhas, assim, que vocês fazem que... Sei lá, eu fico super, super contente mesmo, né? E de ver vocês engajando, ver vocês ajudando. Porque até outra pergunta ali que fizeram pra mim, né? Qual que era o meu maior sonho? E... Dá pra botar eu chorando. Mas, enfim, um dos meus maiores sonhos, realmente, eu conseguir viver disso. Tipo, eu viver full time de criação de conteúdo. É o meu maior sonho, é o meu maior goal que eu tenho no momento. Claro, temos aquele sonho muito louco, né? Que é, sei lá, ser top 1. Hum, eu queria ser top 1 da Twitch, eu queria. Mas eu tenho consciência que eu não sou muito louco, sabe? É muito difícil, mas ele tá aqui, vai que acontece, né? Mas eu conseguindo, assim, me ver só disso aqui, só de criação de conteúdo, com certeza eu... Eu diria pra vocês, ó, deu certo. Faz também, que tem como. E é isso, assim, né? Tipo, eu tenho muito que agradecer vocês que compram aí minhas ideias loucas. Que gostam dos vídeos, que vão nas lives, que ajudam, né? Porque cada um de vocês ajuda um pouquinho mais, né? Concretizar esse sonho. Fala, me fizeram uma pergunta, que assim... Ah, o que tu falaria pra Pã de um ano atrás? Só que a Pã de um ano atrás é muito melhor que eu. Tipo, eu acho que eu era muito mais engajada. Então, eu gostaria, se eu fosse falar alguma coisa pra alguma Pã, Seria pra Pã, que começou a fazer cosplay. Tipo, e dizer pra ela, meu, larga essa bosta. Eu, não! Sei lá, eu gostaria de ter investido nessa coisa de ser streamer antes. Porque, querendo ou não, assim, foi algo que... Descobri que eu gostava no processo. Não foi tão intenso quanto cosplay. Porque cosplay, eu era alucinada por cosplay. Eu gostava muito de fazer cosplay. Vocês não fazem ideia. Só que o negócio era tão intenso que eu passei tanta coisa Que hoje eu já fico meio, né, receosa com cosplay. Então, às vezes, eu prefiro, né, levar mais de boas. Ele acabou virando um hobby. Era algo, assim, que muita gente falava pra mim. Tipo, por que eu não levava como hobby? Por que eu levava tão a sério, né? Mas eu gostaria muito de, naquela época, Ter tido a maturidade que eu tenho hoje, assim, Pra falar pras pessoas por que eu levava tanto a sério. Do mesmo modo que eu levo hoje stream a sério, né? Era o jeito que eu levava cosplay. Sei lá, eu acho que stream me deu tanta coisa, Tanta coisa que eu queria ter conquistado como cosplayer. E eu nunca consegui. Em pouquíssimo tempo de lives, né, Eu já consegui essas coisas. E eu acho que era isso, né? Eu queria ter voltado no tempo e ter dito, Meu, vai ser um hobby. Não te enchi em concurso de cosplay, por favor. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando tu comprar teu notebook, Tu faz live de qualquer coisa. Faz live de Zelda, que eu sei que roda. Na época que eu tentava fazer live de Overwatch, lá em 2016, não dava. Mas, gente, o vídeo vai ficar enorme. O editor vai querer me dar um tiro. Tô louco! Mas, enfim, respondi. Espero que vocês gostem. Espero que quando a gente chegue em dois mil seguidores, Eu faça algum outro vídeo especial, né? Uma coisa que eu quero muito fazer pra esse ano, né? Vai ter alguns eventos que eu vou ir. Eu vou. Prometo que eu vou fazer vlog. Cara, eu morro de vergonha de fazer vlog. Isso é uma coisa minha também, que as pessoas ficam como assim. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. E vocês não vão acreditar um segundo no que eu estou falando. Mas eu sou muito tímida. Inclusive, até na pandemia, eu acho que eu acabei desenvolvendo alguma ansiedade social, sei lá. Então, tipo, eu tenho muito problema em locais, assim. Vocês sempre vão me ver na... Quando eu saio na rua, eu levo alguém junto, que eu conheça. E normalmente eu falo essas coisas com a pessoa. Eu digo, olha só, eu tenho problemas. Então, pra mim, gravar na rua é muito complicado. Mas eu prometo pra vocês que eu vou dar o meu melhor. Que eu vou tentar fazer vlogs. As pessoas que vão comigo nesses eventos, eu vou tentar avisar elas. Dizer desse meu desejo de trazer um vlog pra vocês. Enfim, ver se o pessoal aí me puxa ali pra fazer. Mas eu prometo, eu vou tentar. Porque eu acho que são uns vídeos incríveis, diferentes, né. Eu tenho alguns eventos esse ano que eu quero ir. Principalmente a BGS. Inclusive, se você pretende ir na BGS, deixa aí nos comentários pra eu saber. Porque eu tô super animada com o evento. É meu evento favorito. São os dois anos que eu não vou. E eu preciso ir. Aliás, se você é cosplayer, eles estão dando ingressos gratuitos. Para as pessoas que estão participando das ações da BGS. Então, eu não sei que dia que vai ao ar esse vídeo. Mas tem uma que acaba dia 9. Talvez ainda dê tempo se vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas eu vou ter avisado lá no Insta também. Mas eles vão fazer algumas, né, até outubro. Então, participem, né. Se vocês forem selecionados, vocês podem receber credenciais. São 250 por cada ação. E eu já fui um ano com uma dessas credenciais. E, gente, é incrível. Mas é isso, gente. O vídeo está ficando extremamente longo. Fica aí, dever de casa pra vocês. Deixem aí nos comentários se você vai na BGS. E deixem aí nos comentários que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Porque eu meio que acabou as ideias aqui, né. Então, eu tenho que pensar em outras coisas. E muito, muito obrigada quem viu até agora. Bota aí o hashtag em mil seguidores. Que daí eu vou saber que tu viu até aqui. E se você quer ver mais conteúdo, já sabe onde me encontrar, né. É no Instagram, no TikTok. E agora temos lives, então, na Trovo. Toda terça, quarta e quinta e nos domingos. Fica no meu banner aqui no YouTube, os horários. E se vocês quiserem aparecer, por favor, aparecem. Já preciso da presença de vocês. Mas, enfim. É isso. Até o próximo vídeo. E beijinho. Tchau. Tchau.